Então, só para começar, a gente está calculando o potencial de uma casca esférica, carregada com uma densidade de carga assim. E a distância, então, desse elemento errão até o ponto em questão aqui, é o que ele chama, então, aqui do nosso R. Está certo? Então, esse R, ele é Z menos errão, de forma que o módulo de R é igual a Z menos errão, que dá a lei dos cossenos, de forma que o módulo de errão é igual ao módulo de Z ao quadrado, mais módulo de errão ao quadrado menos duas vezes módulo de Z módulo de errão, cosseno de teta ali. O DA, em coordenadas esféricas, que é o elemento de área, levada a meio. Ah, é tudo isso levada a meio. Muito bem. O DA, o elemento infinitesimal de área, de área, em coordenadas esféricas, ele vai ser R ao quadrado, seno de teta, dth, dφ. Ok? No caso aqui, a gente chamou de teta linha, né? Então, é seno de teta linha, dth linha, dφ. Substituindo tudo, o nosso V de R vai ser 1 sobre 4π, substituindo zero. Integral de zero a 2π, com sigma também, que já vou colocar fora aqui, tá certo? O sigma aqui já está colocando para fora. Então, fica uma integral de zero a 2π, dφ, mais uma integral de zero a π. do que? De R, opos, está errado. De, ah, é, tá certo, DA, né? Então é, R ao quadrado, seno de teta linha, dteta linha, isso tudo dividido, então, pelo meu módulo de errão, que é dado aqui em cima, aqui, ó. Note que ele depende também de teta linha. Então, no fundo, o que você tem que fazer agora é trabalhar a expressão para poder calcular. Note que o Z é constante, o meu R é constante, a única variável que nós vamos ter aí é o teta. Então, está aqui, ó, se você olhar, está exatamente a construção aqui, ó. Aqui ele já pôs o 2π, então se a gente fizer a conta da integral de 2π, de dφ, né? Daí, então, a solução. A gente tem 1 sobre 4π, aqui, não, zero, o σ aqui, né? Vezes, então, integral de zero a 2π, dá 2π de dφ, vezes R ao quadrado. No fundo, você vai ficar com uma integral desse tipo aqui, ó. Uma integral de zero a π. Do quê? Então, substituindo R, R dá o quê? Dá Z ao quadrado, mais R ao quadrado, menos 2ZR ao o seno de teta, tudo isso elevado a 1 meio. seno de teta de teta. E agora, então, a gente se limita aí a resolver essa integral. Resolvido a integral, está calculado o potencial. Então, a resposta desse, desse, dessa integral, vou só copiar aqui, então, é 2πR σ sobre 4π ε0 Z raiz de rão mais Z ao quadrado menos raiz de rão menos Z ao quadrado. aqui, ó. Então, está aqui a resposta integral. Aqui, a gente só tem que tomar um devido cuidado com relação ao sinal dessa expressão aqui, ó. porque, de fato, dependendo de como você resolver isso aí, você pode ter uma raiz de um número negativo. Está certo? Então, para, principalmente nesse termo aqui, ó, para posições onde você está calculando interno a esfera, então, para regiões, ops, para regiões, opa, de novo, para regiões interna à esfera, você tem que o Z ele é menor do que a rão. de forma, então, que o meu V de r ele vai ser escrito em 2π rão sigma sobre 4π y-0 z então, aqui, vai ficar rão mais z menos rão menos z para que esse número aqui, ó, como o Z é menor do que r, esse número aqui, ó, seja positivo. Tem que ser sempre um número positivo porque ele é o raiz de um número ao quadrado, está certo? E, para regiões, então, externo externo para a esfera, o Z é maior que r, e no V de r, então, tem que ser escrito como 2π rão sigma sobre 4π y-0z, e aqui, e aqui, rão mais z menos z menos rão, agora, para que, novamente, esse número aqui, que eu estou circulando em vermelho, seja positivo, certo? necessariamente ele tem que ser positivo porque ele provém daqui, né, ó, tá vendo? Não tem como resultado dessa raiz de um número ao quadrado ser negativo. Então, você tem que tomar um certo cuidado com essa diferença. E isso, como você vai ver, muda, de fato, a forma do potencial. Então, o resultado, então, é para z menor que rão, você vê que o z, eles somam e o z se cancelam, então, você vai ter 4π cancela com 4π, então, vamos fazer com calma aqui, ó, então, meu v de r vai ficar esse 2π cancela com 4π fica 1 sobre 2, então, vai ficar r sigma sobre 2z, tá certo? y0 e aqui vai ficar 2z. Então, isso aqui, o z cancela com o z também, é 2zz, então, isso aqui dá r sigma sobre y0. Vamos verificar r sigma sobre y0 para z maior do que rão, então, a gente vai ter que o v de r é igual r sigma sobre 2z y0 e aí, então, você tem que o z se cancela, e o z se soma, aqui aparece 2 e rão e a resposta, então, é r ao quadrado sigma sobre 2z y0. Então, está aqui e está aqui. Então, esse resultado é importante porque ele mostra o seguinte, se a gente se atentar a ele, você vê que o campo, se você se lembrar do campo interno a uma casca esférica, ele valia 0, certo? Basta se fazer uma gaussiana interna, né? E você vê, então, que o campo ele dá 0. E campo 0 não necessariamente significa que o potencial é 0, porque o e é igual a menos o gradiente do potencial e se o potencial for constante, isso aqui implica que o e é igual a 0. Que é exatamente o caso, se você olhar aqui, o potencial aqui, ele é rão, que é uma constante, sigma dividido por y0. É uma constante. Então, sem problema nenhum. E para z maior que r, ele decai com 1 sobre z. Então, ele vai decaindo com 1 sobre a distância. Note que quando você tiver o z igual a rão, o resultado converge no outro, tá certo? Opa, o 2 cancela aqui. Para convergir no outro, esse 2 não existe, de fato não existe, porque se você olhar aqui, esse 2 cancela com esse 2 aqui. tá certo? Então, esse 2 aqui não existe. E aí sim, um converge no outro, tá certo? Beleza? Então, como é que é? Ele vai, você vai se aproximando da esfera, o z vai diminuindo, e o potencial vai aumentando. Você vai se aproximando da esfera, o z vai diminuindo, o z vai aumentando, até chegar na casca. Na hora que você chegar na casca, o potencial vai de é rão, sigma sobre y0. E aí você continua adentrando, aí ele fica constante. Tá certo? Então ele cai com 1 sobre z, e é constante para uma distância menor do que a casca esfera. Beleza? Então esse é o exemplo 2.8, 2.7, desculpa. Aí o 2.8 é uma continuação basicamente desse aí. Então, exemplo, 2.8. O exemplo 2.8, ele pede para a gente encontrar a energia dessa casca esférica. Então ele fala assim, encontre a energia de uma casca esférica uniformemente carregada com carga Q e raio errão. Então é energia da casca esférica com carga Q, essa carga aqui é uniformemente distribuída, e raio errão. Então tem duas maneiras de você resolver isso aí. tá certo? Na verdade deve ter outras, mas uma delas é você usar a relação da energia com o potencial. Então, DW é 1 meio de DQ sobre vezes o potencial. Essa era uma forma de calcular. A outra era, e aí daqui você tira, né, que W que é a nossa energia é o meio da integral de DQV. O outro era calcular o W através do campo elétrico. W é igual a Y0 sobre 2 integral do módulo G ao quadrado DV e essa integral aqui em todo o espaço. Essas foram as expressões que a gente deduziu aí na aula passada para calcular a energia de uma distribuição contínua de cargas. Eu vou resolver aqui pelos dois métodos. Então, por esse método aqui, o potencial, ele é bem trivial porque o potencial na casca ele é constante, tá certo? Então a gente tem que integrar aqui em todas as cargas, tá certo? Em toda a superfície no fundo o W aqui por essa expressão esse W é igual a 1 meio da integral de sigma DA vezes o potencial. Certo? Então, esse DA então é a integração sobre toda a superfície. Certo? O V ele é constante então pelo potencial o W então é igual a 1 meio de V integral de sigma DA porque na superfície o V é constante. Quanto vale esse sigma DA? Integral de sigma DA? somando tudo tudo signa vezes a área signa o que que é? O que é sobre? Distribuição superficial de carga carga? É carga dividido por área integrado na área isso vai me dar não? Olha lá DQ é igual a sigma DA não é isso? O DQ no caso de uma distribuição polimétrica é um RodeV não é isso? Ou um DQ no caso de uma distribuição linear é um lambda DA não é isso? Então a integral daqui ó daqui igual a integral de sigma DA então então isso dá carga total né? Integral de sigma DA né? Então somando todas as áreas da própria carga então isso aqui dá carga então meu W daqui é direto ele sai então lembrando que o potencial era 1 sobre 4P Y 0 Q sobre R então vamos lá vamos puxar aqui o potencial aqui R sigma sobre Y 0 então é 1 meio vezes R sigma sobre Y 0 tá certo? isso aqui vezes integral de sigma DA que é Q agora o sigma é a carga total também dividido pela área a área da casca esférica quanto vale? você lembra? você lembra? área de uma casca esférica? 4P a área tem que dar uma área tem que ser 4P a dimensão ser de metro quadrado 4P 4P quadrado quadrado tanto que se você integrar no volume em R dá 4 terços de PR cúmulo lembre-se disso 4P r quadrado então daqui eu tiro o potencial ele vale 1 sobre vou fazer uma outra página aqui o W vale 1 sobre 8P Y 0 vezes 1 sobre R vezes Q ao quadrado então dá 1 sobre 8P Y 0 Q ao quadrado sobre R essa é a energia de uma casca esférica e pelo campo elétrico? quanto vocês acham que deve ser resposta? é a mesma tem que dar a mesma tem que dar a mesma energia só que vai ser calculado de outra maneira então o campo elétrico de uma casca esférica para R maior do que R é praticamente igual praticamente não é igual como se toda a carga estivesse na origem então é Q sobre R ao quadrado reversor isso aqui para R maior que R para R menor que R o R igual a 0 então você tem que integrar em todo o volume não é isso? tem que fazer então calculo o módulo de E ao quadrado isso vai me dar 1 sobre 4P Y 0 ao quadrado Q ao quadrado sobre R a quarta e agora integra em todo o volume então W é Y0 sobre 2 na expressão 1 sobre 4P Y0 ao quadrado tem o Q ao quadrado aqui também e eu tenho integral agora em todo o volume do que? de 1 sobre R a quarta DV o DV é um DV em coordenadas esféricas também e a gente vai integrar em todo o volume então o trabalho é igual a Y0 sobre 2 Q ao quadrado sobre 4P Y0 ao quadrado integral de 1 sobre R à quarta R ao quadrado seno de teta d teta d phi d R a integral em seno de teta d teta d phi da 4P então isso aqui vai me dar 4P Y0 Q ao quadrado sobre 2 4P Y0 ao quadrado e vai sobrar uma integral então que vai de R até infinito não vai de 0 até infinito porque integral de 0 até R o campo vale 0 certo? e depois de R até infinito do Q de 1 sobre R ao quadrado cancelei já os R's de R essa integral aqui ela vale menos 1 sobre R menos 1 sobre R e eu tomando o limite de integração aqui o meu R e o meu R que é o R da caça de R até infinito então isso aqui dá um infinito dá 0 menos 1 sobre R então a resposta dessa integral aqui essa integral aqui a resposta dela vale 1 sobre R então o W vale vale esse 4PY0 que a célula com aquele outro vai ficar 1 sobre 8PY0 Q ao quadrado sobre R que é esse 1 sobre R1 é da resposta da integral que é obviamente a mesma resposta que a gente obteve calculando a partir do potencial beleza? alguma dúvida? muito bem agora vamos para alguns exercícios do livro então esse foi o exemplo 2.7 2.8 vamos já que a gente está falando de energia vamos para o exercício 2.21 então 2.21 2.21 é bastante análogo a esse aí só que agora a gente quer uma esfera sólida uniformemente carregada mais ou menos uma casca esfera certo? então vamos só mostrar exercício 2.21 está aqui então encontre o potencial dentro e fora de uma esfera sólida uniformemente carregado com o raio é Rão e cuja carga total é K está certo? então é isso que a gente vai fazer então problema 2.21 2.21 bom a gente tem então uma esfera uniformemente carregada e ele quer então que nós calculemos o potencial dentro e fora ok para fazer isso eu vou fazer eu poderia fazer de outras maneiras mas eu vou fazer a partir do campo elétrico então eu vou partir da expressão onde o V é igual a integral menos a integral de E escalar de L integral de L isso que é o resultado direto do fato que o E é igual a menos o gradiente de F ok o potencial opa obrigado o então eu quero calcular aqui uma esfera uniformemente carregada eu vou calcular o potencial tanto aqui na parte interna quanto na parte externa o campo elétrico pela lei de Gauss você pode calcular é facilmente deduzível então o E ele é igual a 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado R versor para R' maior do que R' então novamente ele é igual ao campo de uma carga pontual onde a carga total está na origem e se você fizer pela lei de Gauss na parte externa aliás na parte interna da esfera ele vale 1 sobre 4 4π ε0 Q sobre R³ R R versor para R menor que R' então o potencial por sua vez V de R basicamente é para R maior do que R' para começar então meu V de R ele é igual então eu vou fazer eu quero o final né no ponto R em questão e o inicial eu vou pegar no zero então vai ser uma integral de infinito que é lá no final até R ok e aqui vai ter então 1 sobre 4π y0 que sobre R² e aqui entra D'R aqui ó tem uma coisa muito é muito comum é a gente confundir esse sinal aqui etc ó então você tem o E escalar D'R tá certo o DL que eu estou escolhendo é um caminho que vem deixa eu só fazer com bastante cuidado tá certo ó pensa só porque é trivial a gente substitui os valores aqui mas a gente não se atenta ao que está por trás ó pensa aqui ó numa casca numa esfera certo o campo elétrico está apontando pra cá certo uma carga positiva ok então meu campo elétrico é igual ao módulo de E na direção R inversor ok eu estou vindo o meu trajeto é de menos infinito até uma certa posição R então esse é o meu caminho DL certo então meu DL ele vale ele vem no sentido contrário ao E de forma que o meu E escalar DL no fundo dá módulo de E módulo de DL com sinal contrário certo porque tem o sinal menos mas o DL ele é menos DR certo porque o meu DR aponta pra cá certo então de novo ele volta a ser módulo de E módulo agora de DR e aqui aparece o sinal menos novamente tá certo então esse menos cancela com esse menos aqui ó ops com esse menos aqui de forma que aqui então aparece o sinal mais então se a gente faz direto isso aí a gente acha que simplesmente pegar e substituir o valor de de V aqui mas você tem que se atentar que teve duas vezes a troca de sinal por isso que acabou ficando exatamente como era entrou no final das contas aqui um E mas no fundo tem essas duas trocas você entende a peculiaridade que eu tô querendo dizer? você troca uma vez porque ela tá vindo nesse caminho e o E tá nesse então em teoria teria que trocar o sinal só que o DL é menos DR então troca o sinal de novo e aí então fica aparentemente do jeito que tava como deveria ser mas é importante você se atentar isso porque às vezes dependendo do trajeto que você escolher as coisas não são bem assim só pra se atentar mas no fundo é a integral que a gente tem que resolver essa aqui então resolvendo essa integral aí o V de R então essa integral aqui dá menos 1 sobre R então vai ficar 1 sobre 4PY0 Q sobre R isso aqui vem de infinito até uma certa posição qualquer então isso aqui me dá 1 sobre 4PY0 Q sobre R isso aqui para R maior que R para para agora o R menor que R agora você tem que tomar um certo cuidado o meu V de R novamente vai ser a integral de EDL mas agora eu vou ter uma integral de menos infinito até o R onde eu vou considerar aqui o campo externo e agora uma integral de R até o R onde agora eu calculo e utilizo o campo interno tá certo? e aí então eu tiro daqui resolvendo as duas integrais isso aí vai me dar essa primeira integral vai me dar Q sobre 4PY0 essa aqui dá menos 1 sobre R menos cancela certo? então isso aqui vai dar 1 sobre R e a outra integral dá um R quadrado sobre 2 então vai ficar põe um menos aqui na frente que já tem que é esse menos aqui esse menos aqui fica menos 1 sobre R R ao cubo tá ali também ainda deixando aqui que é esse R ao cubo que tá aqui e fica R ao quadrado sobre 2 fazendo os limites fica R ao quadrado menos R ao quadrado sobre 2 reorganizando e somando os termos comuns aí você tira aqui o P sobre R é igual a Q sobre 4PY0 1 sobre 2 Rão 3PY0 R ao quadrado sobre Rão R ao quadrado aí então o potencial calculado pelo o potencial calculado por tempo elétrico agora tem uma coisa que ele não pediu aqui que a gente pode calcular também é a energia vamos lá e a energia então a energia no caso é uma distribuição contínua de cargas se tá tendo rápido tá indo bem se querem que pare é um meio de Rho é dv né vou pôr aqui dw primeiro onde dv é o potencial no caso é o potencial então isso aqui eu vou ter que integrar toda a região onde tem potencial tá certo toda a região onde tem carga desculpa somar o potencial de todas então isso aqui vai me dar que o W é igual a um meio o Rho é constante dessa integral fica Rho e aqui então entra uma integral de volume do potencial então aqui entra o potencial que sobre 4pi epsilon zero 1 sobre 2 R1 3 menos R ao quadrado sobre R ao quadrado integrado em dv então aqui você atende que você tem potencial do lado de fora tudo tá certo mas pra quando eu calculo a energia pelo potencial não é em todo o espaço é só onde tem carga tá certo então eu vou integrar de zero até Rão porque só tem carga de zero até Rão e eu vou levar em consideração o potencial naquele volume só o potencial daquele volume lembra quando você tinha duas cargas o que você fazia você pegava o potencial que essa criava em cima dessa não é isso e depois se tivesse mais um potencial que essa criava então aquele em cima do fundo você calcula os potenciais só onde tem carga lembra o potencial que uma gerou sobre a outra e tudo mais você não vai pegar ele vai encontrar o potencial que essa carga criou no espaço vazio certo então se você olhar por essa expressão aqui você vai ver que a gente está integrando aqui essa integral no volume ela vai ser de zero até Rão só porque é onde tem carga você lembra que na anterior a gente tinha casca esférica a gente integrava só em dA onde tinha as cascas e o R era constante é o mesmo princípio do campo se você integra o campo é onde contribui com a carga isso ali mais ou menos exatamente agora anote que a energia pelo campo não energia pelo campo você vai pegar o módulo de G ao quadrado e vai integrar de zero até infinito você vai integrar em todo o volume lembra que a gente precisou fazer isso para cancelar uma parte da integral que sobrava da dedução a gente pegou e cancelou uma parte para cancelar essa parte a gente estendeu a integral de zero até infinito de todo o volume todo o espaço em relação ao potencial você vai integrar onde tem carga então se é uma casca esférica você vai integrar só em dA você vai calcular o potencial naquela casca e vai integrar só naquela carga só naquela casca você não vai usar um potencial nem interno nem um potencial externo só na casca se você tem um volume você vai levar em conta só o potencial naquele volume você não vai levar em conta o potencial onde tem vazio você pode até ter um potencial no vazio mas o que vai contribuir ali para a energia é só a região que tem carga contrário do campo elétrico e o campo elétrico você tem que integrar de zero até infinito independente levando o módulo do campo elétrico ao quadrado em todo o espaço certo? então essa integral você vê que aqui eu só pus o potencial da onde tinha carga esse potencial aqui é da onde tinha carga somente você vê que eu não estou usando esse potencial aqui por exemplo esse potencial aqui ele não aparece você empilha aqui de novo então esse potencial aqui não aparece porque esse aqui é na região onde não tem carga então não vai ter não vai contribuir e aqui sim só entra o potencial onde possui então a nossa carga então resolvendo essa integral aí então meu w ele é igual então agora eu vou pôr para fora agora eu vou pôr para fora tudo o que é constante sai o q sai o rô sai o 4π é y zero sai o 2 é rão e aí eu tenho que integrar então no volume esse integral do volume vai ser integral de zero a 2π e dφ de zero a π de seno ao quadrado de θ dθ isso aí é integral de volume e coordenadas esféricas e mais integral de zero até rão do que? de 3 menos r ao quadrado sobre rão ao quadrado dR essa integral aqui dá 4π de forma que meu w vai ser então igual a que o 4π cancela ali aquele 4π esse 2r vai sobrar aqui então vai ficar 4 aqui ó tem esse 1,5 aqui esqueci desse 1,5 aqui tem 1,5 aqui tá certo? então aqui fica esse 1,5 com esse 2 sobre r fica 4 y0 é rão e aí resolvendo essa integral aqui também ó puta, tá faltando coisa aqui ó integral desse integral de volume é r ao quadrado seno ao quadrado de θ dθ dφ não é seno ao quadrado seno de θ dθ dφ e aqui tem o r ao quadrado ó vou me corrigir aqui ó dv é r ao quadrado seno de θ dθ dφ dR esse é o elemento de volume em coordenadas esféricas então tá aqui ó o dφ tá aqui o seno de θ tá aqui o r ao quadrado tá aqui e aqui você tem o dR essa integral aqui dá 4π aí tudo bem então agora tem que integrar essa aqui que tá em vermelho aqui resolvendo essa integral você vai ter então 3 r ao cubo sobre 3 que é a integral desse r ao quadrado menos 1 sobre r ao quadrado aí se tinha r ao cubo com r ao quadrado com r ao quadrado dá r à quarta então dá um r à quinta sobre 5 e aqui ele meia integração que é de 0 até rão se você fizer as contas todas aí agora só uma álgebra básica não vai ter muito trabalho você vai encontrar aqui o w é 1 sobre 4π é por cima do 0 3 quintos de q ao quadrado sobre r ao quadrado por favor refaça isso lá com carinho tem que entender isso aí é super importante esses são os exemplos mais clássicos você vai pegar aqui uma esfera carregada uniformemente uma casca esférica uma linha infinita um cilindro infinito é um cilindro que você então isso tudo você tem que saber calcular o campo elétrico o potencial a energia a energia pelo potencial a energia pelo modo do campo quadrado é isso é isso aí cara acabou tem mistério é isso que você precisa saber calcular certo? é isso que eles vão querer se você quiser calcular pelo campo elétrico também é factível então pelo campo elétrico então você vai ter agora aqui o w é igual a y0 sobre 2 integral do módulo de g ao quadrado dv e agora aqui em todo o espaço a gente sabe que para r maior que rão o e é igual a 1 sobre 4 pi y0 q sobre r ao quadrado r inversor e para r menor que rão o que vale o e vale 1 sobre 4 pi y0 q sobre r ao quadrado r inversor então no fundo então no fundo o que você tem que fazer é calcular essa integral em todo o volume então você vai integrar você vai ter aqui y0 sobre 2 vou pôr aqui o 1 sobre 4 pi y0 ao quadrado em evidência o q ao quadrado em evidência e aí você vai ter duas integrais uma integral que vai de 0 até rão levando conta o campo que é interno então r sobre r ao quadrado porque o módulo g ao quadrado a integral de volume aqui se você quiser dá 4 pi r ao quadrado dr já fiz a integral de θ e dφ mais uma integral que vai de rão até infinito de 1 sobre r à quarta ela depende de 1 sobre r2 mas quando você pega o quadrado fica 1 sobre r à quarta e aqui também dá 4 pi r ao quadrado dr esse 4 pi nada mais é do que a integral de dθ e dφ que eu já estou colocando aí já certo? se você fizer essa conta você vai encontrar então 1 sobre 4 pi y0 que é o quadrado sobre 2 aí é só fazer a conta vai dar 1 sobre r à sexta r à sexta quase que ele errou com o cubo ali né que dá um rão à quinta sobre 5 de zero de zero até rão menos essa integral que dá 1 sobre r de rão até infinito se você fizer essa conta você vai encontrar 1 sobre 4 pi y0 3 quintos de q ao quadrado sobre r que é exatamente a mesma resposta que você tinha aqui então por favor refaça esse exercício então o que a gente fez? casca esférica calculou o potencial calculou o campo elétrico calculou a energia pelo potencial calculou a energia pelo campo elétrico e uma esfera uniformemente carregada calculou o potencial calculou o campo elétrico calculou a energia pelo potencial e a energia também pelo campo elétrico vamos ver mais um outro exercício vamos ver aqui o 2.15 então o que é o 2.15 uma casca esférica oca tem a densidade de carga para o caso B igual a 2A conforme a figura 2.25 então é isso aqui ela tem uma casca com uma certa espessura está vendo? e essa distribuição de carga ela cai com 1 sobre r ao quadrado proporcional a 1 sobre r ao quadrado e ele pede para encontrar o campo elétrico nas três regiões para r menor que A entre a r e B e para a r maior do que B então vamos lá isso aí praticamente é lei de Gauss é isso aí que você tem que fazer então exercício 2.15 então você tem aqui só tem carga nessa região uma churada você tem um raio interno que eu vou chamar de A e um raio externo aqui que é o B e aí a gente tem que calcular o campo das três posições então primeiramente quanto vale o campo para r menor que A? zero para r menor que A o campo é nulo pois não tem carga como não tem carga pela lei de Gauss integral de E escalar de A é igual a Q sobre y zero onde esse Q aqui é o Q interno da superfície gaussiana se eu fizer uma superfície gaussiana aqui não então não tem carga interna logo o campo é zero muito bem de A até um certo posição que eu vou chamar de RA então vou desenhar de novo a figura aqui está aqui a minha figura aqui é meu A e eu quero calcular ela aqui o meu RA aqui é meu A RA aí então eu vou lá calcular a lei de Gauss integral de E escalar de A é igual 1 sobre y zero vezes a carga interna a carga interna não dá mais zero que integral de Rho de V tá certo então a integral de Rho de V vai ser integral de Rho de V o Rho quanto vale o Rho não era constante se você olhar lá no exemplo ela dá K sobre R quadrado certo então isso aqui é uma integral de K sobre R quadrado e aí então você tem aqui o V em coordenadas esféricas isso aí vai dar uma integral de 0 a 2π dφ uma integral de 0 a π dθ e uma integral de 0 a R opa, aqui está faltando um selo de θ selo de θ dθ e uma integral de Rho quadrado agora tem ali um K sobre Rho quadrado dR essas duas integrais dão 4π a integral da R que dá integral de K dR dá R então a integral de escalar dA nada mais é do que 4π sobre y0 o 4π vem dessa integral de dθ e dφ o y0 vem da própria de Gauss K R e aí o limite de integração aqui tem um grande porém aqui eu pus de 0 até R mas no fundo eu só tenho carga de A até RA então aqui não é 0 aqui é A de A até RA está certo? senão eu estou levando em conta umas cargas que não existem se ela fosse sólida por completo aí sim se dê de 0A então isso aí vai me dar uma integral R aqui no limite de integração de A até RA então resolvendo essa primeira integral também o E é constante para o RA fixo por simetria então fica A vezes a área da gaussiana dá 4π RA ao quadrado e isso aqui me dá então 4π sobre y0 K RA menos A de forma que o campo elétrico então isso aqui na direção R inversor do campo elétrico então 4π cancela vai ficar K sobre y0 RA menos A sobre RA ao quadrado R inversor para R maior que B aí as coisas mudam um pouquinho de figura então a gente tem de novo integral de escalar DA igual a carga interna dividida por y0 ok e essa integral agora da carga interna vai ser 1 sobre y0 agora vai ter integral de 0 a 2π dφ integral de 0 a π seno de θ dθ integral de R para levar em consideração toda a carga de onde vai até onde toda a carga só vou integrar onde tem carga eu quero somar as cargas aí eu fiz uma casca vou desenhar vou fazer o desenho aqui vou fazer uma superfície gaussiana aqui a superfície gaussiana está aqui eu estou integrando eu estou integrando a carga só da onde tem que integrar esse volume aqui para levar em conta só as cargas de R de R não de A daqui até aqui está certo? para levar em conta só a região onde tem carga isso vai me dar a carga está certo? então aqui vai de R de A aproximar de A aqui eu chamei de A de A até B está certo? aí entra o Rho o Rho é K sobre R² R² de R então a integral de E escalar de A é igual então a 4π é por zero essa integral da B menos A essa aqui dá o módulo de E o D A dá quanto? que área é essa aqui? essa aqui área da superfície gaussiana que vale então se eu chamar esse cara aqui de RB quanto dá essa área da superfície gaussiana? 4π Rb ao quadrado que é igual a 4π sobre aqui zero D menos A o E então vou tirar o módulo agora deixa eu calcular o E é igual a 4π cancela com 4π ah, tinha um K aqui também o K da proporcionalidade fica K sobre E zero B menos A sobre RB ao quadrado na direção R inversor e aí também como exercício então eu digo aí calcule a energia aí o que você vai fazer você vai fazer uma integral de A até B levando em conta o campo daquela região no módulo do campo daquela região e uma integral de B até infinito levando em conta agora o campo naquela região externa você tem que sempre você precisar separar certo você vai pegar o campo numa região mais o campo na outra e assim por diante e vai fazendo um a um ok vamos fazer mais um alguma pergunta aí é treino viu cara eu sei que às vezes assusta mas honestamente eu depois de 10 anos treinando já me sinto habituado é ele fala ele fala que é uma casca mas depois ele dá a figura aqui tá vendo ele chama aqui de uma casca esférica oca tá vendo mas é uma casca só que com uma certa espessura não é simplesmente infinitesimal não é uma com uma espessura despreziva vamos dizer assim geralmente quando a gente fala em casca a gente pensa numa coisa despreziva aqui mas ele deixa claro pelo desenho ali que que é uma tem uma borda certo ele poderia colocar de dentro uma outra distribuição de carga inclusive ele fala de 0 até A uma distribuição X de A até B uma distribuição Y e calcula o campo do espaço aí você faz ter esse tipo de desproposição você calcula como se tivesse só a casca a parte interna ali calculou aí depois você calcula a da casca e o campo é a soma dos dois não tem mistério nenhum e só leva em consideração o sinal da carga que se é carga positiva certo tem que ver aí um campo pode cancelar o outro como pode somar o outro você vê se o campo tá menos a reversora ou a reversora você pode tanto contribuir quanto um pode cancelar pode ter uma região no espaço em que o campeonato fica nulo pode cancelar o outro lá de uma certa posição do espaço você também vai perguntar de qual região o campo é nulo o cara vai lá e pode fazer esse tipo de coisa deixa eu ver mais algum aqui ah, o 2.9 a gente tá indo pra trás um pouco mas tá tendo bem é, vamos lá não custa nada 2.9 então o 2.9 ele fala o seguinte suponha que o campo elétrico tem uma expressão dada por K R³ 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 isso aí é o campo em coordenadas esfercas aí ele fala encontre a densidade de carga R então qual é a densidade de carga R então isso aí é direto tá certo isso aí você vai calcular pela lei de Gauss na forma diferencial divergente de E é igual a Rho sobre Y0 certo o único problema que você precisa se atentar aqui é que como você tem o campo em coordenadas esféricas você tem que usar o divergente também em coordenadas esféricas obviamente que eu não vou exigir isso de vocês mas você não pode sair aplicar o divergente em coordenadas cartesianas então o divergente em coordenadas esféricas ele é 1 sobre R² DEL DEL R R² F de R componente R mais 1 sobre R seno de θ DEL DEL θ F de θ seno de θ mais aqui em cima 1 sobre R seno de θ DEL DEL φ de F de φ no nosso caso o campo elétrico só tem a componente R só tem a componente radial então só vai entrar esse termo aqui então o divergente do campo elétrico vai ser igual a 1 sobre R² DEL DEL R de R² vezes o E de R K R³ isso aqui isso aqui na direção R³ isso aqui me dá então se você fizer a conta que você tem o R quinta a derivada dele então dá 5R² né esse derivado de R¹ aí é 5R⁴ né então você vai ter 5KR⁴ dividido por R² sendo a direção inversora então o divergente de E é igual a 5KR² o que implica então que o RU nada mais é do que 5KR² é por menos zero pronto aí ele pede também no item B a carga total a carga total também é fácil de ser calculada pode ser feito de duas maneiras vou fazer pelo jeito mais difícil primeiro que é pela lei de Gauss na forma integral certo na forma diferencial a gente tira a densidade de carga na forma integral a gente tem que integral de E da é igual a carga envolvida dividido por Y₀ então isso aqui me dá a integral fechada de KR³ que é o E aí da da R² seno de θ dθ dφ tá certo? só uma área tá certo? é a área envolvida vou fazer uma área maior do que a do que aquela aqui pra envolver toda a linha distribuição então é uma área se eu fizesse integral que é a carga envolvida é igual então só resolver isso aí você vai encontrar 4π o Y₀ já passei multiplicando Y₀ K R1 aqui ou você pode fazer por integração direta você tem o Rho você não calculou o Rho o Rho não era igual a 5 K R² Y₀ então meu Q é igual a integral de Rho dv então isso aqui eu clico aqui meu Q é integral de 5 K R² e aí dv dv é R² seno de θ dθ dφ dR agora se você fizer isso aí você vai ter 5 vezes a integral de seno de θ dφ dφ d4 π K aqui faltou Y₀ 5K² Y₀ que é esse Y₀ aqui Y₀ e esse tema integral de R⁴ dR isso daí dá de 0 até R¹ isso aí da R⁵ está sobre 5 então esse 5 cancela vai ficar 4 π K Y₀ R⁵ que obviamente é o mesmo resultado que a gente tinha em cima ok? então é isso aí que a gente tem para apresentar por hoje aí tem mais uma lista de exercícios que eu vou passar para vocês osm que é